Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar de como usar tênis vermelho. Eu recebi vários comentários, várias pessoas me perguntando como combina tênis vermelho, como faz essa combinação e tal. Tô vendo vários tênis vermelhos aí, sapatos vermelhos nas vitrines e aí eu comprei, tô com ele aqui em casa e não sei como usar. Não tô conseguindo usar, então se liga aí que no vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo exatamente como você usar o seu tênis ou o seu sapato vermelho. E se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora pra você não esquecer que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E já ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Eu vou começar falando de algumas formas de usar o tênis vermelho e no final eu vou falar algumas formas de você não usar o tênis vermelho, ok? Primeira forma, cara, você usa com uma blusa que tenha detalhes vermelhos. Detalhes em vermelho. E aí você pega lá, sei lá, uma blusa branca e tem alguma coisa escrita em vermelho e tal. Cara, bota uma calça jeans, bota tênis vermelho. Acabou, é isso. Não tem erro. E aí a mesma coisa, né? A blusa não necessariamente tem que ser branca. Pode ser uma blusa cinza, preta, enfim. Mas que tenham detalhes vermelhos na sua camisa. E aí você pode colocar o tênis vermelho que vai ficar muito maneiro ou que vai ficar equilibrado. Uma outra forma de você usar o seu tênis vermelho é com cores escuras e com alguma coisa branca. Um exemplo. Você tá com uma camisa mais cinza, uma bermuda jeans e aí você coloca uma meia branca. Você tá com uma calça preta, uma jaqueta preta e uma camisa branca e aí você coloca o seu tênis vermelho. Fechou, tá tranquilo. E não precisa ser uma peça toda branca, uma camisa, uma jaqueta. Não, pode ser só um detalhe. De repente uma sobreposição e que a camisa de baixo seja uma camisa oversize, uma camisa branca. Cara, fica muito maneiro. E aí as outras cores escuras. Cara, fica muito maneiro. Não vai ficar aquela parada desequilibrada, chocando. Fica legal. Vai ficar de uma forma interessante. Se tem uma estampa que combina com tênis vermelho é o camuflado. Então pode ir fundo. Calça camuflada, camisa camuflada, jaqueta camuflada. Vai com tudo que fica muito maneiro. Uma outra forma de usar o seu tênis vermelho é com cor neutra e jeans. E aí o seu look pode ser todo com uma cor neutra, não necessariamente ter jeans. Ou ele pode ter cor neutra e jeans. Cara, não tem erro. Fica muito maneiro. E aí é aquele lance, né? De você equilibrar o look e não ficar nada muito gritante. Porque também não rola você colocar... Enfim, eu vou falar no final o que não rola. Se você quiser usar o seu tênis vermelho e você dá um destaque maior, tipo pro tênis, que ele seja a peça-chave do seu look. Ou que realmente chame a atenção o vermelho ali. Uma forma interessante de você fazer isso é com camisa branca. Você pode botar uma calça jeans azul ou preta, enfim. E aí você coloca a camisa branca e o tênis vermelho. E aí você já vai dar, já vai chamar a atenção. Vai dar o destaque pro pé, vai dar o destaque pro tênis. E vai ficar de uma maneira legal, vai ficar interessante. Não vai ficar forçado. Como eu falei que no final ia falar da maneira que não rola. Na verdade, gente, é uma maneira que não rola pra mim, tá? Isso não é uma regra. São formas que eu não acho interessante. Mas de repente aí você pode achar. Mas eu não acho interessante usar um tênis vermelho combinando com uma peça vermelha. Exemplo, você tá com um tênis vermelho, aí você coloca um boné vermelho. Aí você tá com um tênis vermelho, você coloca uma camisa toda vermelha. Um casaco todo vermelho. Eu não acho que fica interessante. Eu acho que fica muito óbvio, sabe? Aquela coisa de camisa combinando com tênis, boné combinando com tênis. Assim, da mesma cor. Eu não acho legal. Eu acho que é legal você equilibrar o look ao invés de você pegar e jogar o óbvio lá, né? Que é o boné, a camisa, da mesma cor do tênis. Mas enfim, isso não é uma regra. Isso é o que eu acho mais interessante, beleza? Você pode concordar ou você pode não concordar. Aliás, deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que é interessante pegar uma peça toda vermelha, tipo um boné, uma camisa e combinar com um tênis? De repente isso é interessante pra você. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre você usar o tênis vermelho. E pra galera da lista de transmissão lá do WhatsApp é o seguinte. Galera, a gente pode bater o papo por aqui nos comentários dos vídeos ou lá no Instagram. De repente você quiser mandar uma pergunta e você não quer mandar pra todo mundo, pode mandar lá no direct do Instagram que eu te respondo lá. No WhatsApp eu não consigo responder. Por quê? Cara, eu tenho que sincronizar tudo num canal só, num lugar só pra eu poder responder. Senão eu fico perdido. Respondo no WhatsApp, respondo no Instagram. E às vezes acontece de eu responder a mesma pessoa nos dois lugares. Então, cara, eu centralizo tudo aqui nos comentários do vídeo ou nos comentários lá das fotos no Instagram ou por direct. Lá na lista de transmissão é só pra eu mandar o conteúdo pra vocês. Mas bora trocar uma ideia, bater um papo, me amarro de fazer essa troca. Mas vamos fazer ou aqui ou lá no Instagram. Mas repito, se você quiser mandar alguma parada e você não quiser mandar pra todo mundo, pode mandar na direct. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo no direct, beleza? Então é isso aí. Tchau!